Arthur Aguiar lamenta o acidente de Larissa, como vou votar nela agora? Mano, Larissa que quebrou o dedinho de madrugada na festa, falei já sobre isso no início da live Ela não vai poder participar provavelmente da prova do líder, que provavelmente vai ser de resistência A não ser que seja uma resistência sentado, não sei como isso aconteceria Enfim, mas o Arthur agora está aqui pensando como eu vou votar nela Arthur, votando, o medo de ser, tipo, nossa, votou na menina que acabou de quebrar o dedinho do pé Talvez isso ser visto com maus olhos aqui fora, talvez desumano, algo do tipo Mas votando nela, ela está no jogo ainda Embora mais cedo Arthur tenha comentado no início da festa do líder que queria Larissa no paredão do BBB22 Tudo mudou, acontece que a ex-casa de vidro sofreu um acidente durante a festa e acabou quebrando o dedinho do pé Com esse novo cenário, Arthur comentou com Lucas que não poderá votar na sister nesse momento Como eu vou votar na mina agora com o pé quebrado? Disse o Arthur O artista confessou ter medo do público encarar um voto em Larissa nesse momento como falta de humanidade Lucas, porém, discordou e disse que o voto deve analisar além desse episódio Mas também a vivência da sister durante a semana Eu vejo isso daqui, o problema que eu vejo nisso daqui, cara Não é nem o Arthur cogitar votar na Larissa É que agora se o Arthur não votar na Larissa, a gente sabe que é estratégico Entende? E outra, fala assim, nossa, ela quebrou Ele não está nem bolado que ela quebrou o pé ou quebrou o dedo porque ela quebrou o dedo Tipo, ai, nossa, que merda, ela acabou quebrando o dedo Ele já pensa nele Entende? Os fãs do Arthur aí não vão concordar muito comigo, né? Porque tem a galera aí que, né? Já vendeu a alma pro Arthur e aí não tem jeito, né? Mas vocês veem como o cara preocupado de pagar de desumano Faz um comentário muito próximo a isso Entendeu? Só o comentário dele é problemático Ele, nossa, ela quebrou o pé, como que eu vou votar nela? É basicamente quando a Jade reclamou Nossa, ao invés dele ter ficado feliz comigo Que eu ganhei a prova do líder Ele ficou triste porque eu não poderia ganhar a prova do anjo E não dar o anjo pra ele É quase o graças a Deus Que a Laís soltou Quando soube que o Gustavo tinha hernia de disco Que não ia poder participar da prova Ou não ia ter muita força na prova Ai, graças a Deus, ele tem uma hernia de disco Nossa, que pena, ela quebrou o pé Por que ela quebrou o pé? Não, porque eu não vou poder votar nela Então, assim, a preocupação dele aqui fora Ele acaba ali mesmo já se entregando Certo? A preocupação sobre como que vai cair aqui fora Certo? Até nisso o Arthur é vitimista Disse Margarida Leal Ai, gente Adalto, mas ele nunca escondeu o que age com a estratégia Não é novidade Sim, Karina Pereira E também eu não falei isso Também não falei que ele esconde a estratégia Mas nesse quesito aqui Ele falou assim Nossa, o público pode ser Que me veja com maus olhos Caso eu vote nela Ou seja Ele tá demonstrando Mais preocupação com a reação dele Ao voto nela Do que de fato O fato dela ter quebrado o pé Vocês entendem? Adalto Fera nos comentários Disse Francisca Maria Mas Chocoqui não concordou Tá tudo certo, gente Não concordar comigo, tá? Adalto, tô te seguindo do Instagram Foi hoje Valeu, Maria dos Santos Obrigado, minha linda Muito bom Meu Instagram, ó Adalto.yt Inclusive Eu vou ler o nome Vou ler o nome da galera Que me segui lá no Instagram agora Quem me segui lá no Instagram agora Eu vou ler o nome Pra gente Dar uma bombada Aqui Deixa eu Calma aí, calma aí, calma aí Adalto.yt Quero chegar a 5 mil seguidores Gente, estamos quase, tá? E eu vou Eu tô pensando, gente Fazer uma festinha aqui em casa No carnaval Porque Deixa eu falar uma coisa pra vocês Carnaval Vai todo mundo viajar Eu vou ficar aqui em casa Sozinho E eu tenho um pouco de medo De ficar sozinho Aqui Não é isso não Carnaval Vai todo mundo viajar Eu vou ficar sozinho aqui em casa E vai ficar alguns amigos meus Aqui na minha cidade Estou pensando Em fazer um churrasquinho Alguma coisa aqui E tal Colocar umas luzinhas Que eu tenho umas luzinhas de boate E tal E fazer uma festinha aqui E mostrar pra vocês Lá no meu Nos meus stories Tô pensando em fazer isso Segue lá Adalto.yt Adalto é com U Tá, gente? Adalto.yt Segue a gente lá, tá? Vou falar agora o nome Ao vivo De quem tá me seguindo Só que o Instagram Tá meio lento aqui O Instagram Tá meio lento Quero ler o nome Aqui dos meus novos Seguimores E não tô conseguindo Deixa eu ver Se eu consigo aqui No computador Me segue lá, gente Quando vocês me seguem Lá no Adalto.yt Vai carregando aqui E eu vou trazer Mais uma matéria E eu vou deixar o próximo vídeo E eu vou deixar o próximo vídeo